A minha banda chama-se Sanga Azul, não é muito conhecida ainda nem na televisão. Já fomos umas 5, 6 vezes à televisão, mas precisamos de mais ainda. Vamos ter mais televisão. Dentro do pop-rock, o que é este pop-rock? É totalmente diferente, vimos até agora. Vimos música romântica, cantada, depois vimos música tradicional. Algumas fomos uma música um pouquinho mais puxada. A guitarra aqui é só para fazer cenário. Não vou tocar a guitarra, a guitarra está gravada no instrumental, lógico. Só vou dar a minha voz. E faltam-me aqui os meus 4 músicos. A banda são os 5. O baterista... É que a banda tem outra vida. Mas pronto, uma letra do balinho. O que vou cantar depois a seguir também é outra letra do balinho. Ele também compõe para a minha banda. E depois falaremos o que vou fazer a seguir à primeira música. Esta chama-se Ei Mãe. E eu posso ler um pouco, porque isto tem um bocado de poema também. Tenho uns amigos que pensam comigo bestiais. E para além do mais sabem ver que o mundo é uma ilha sem lugar. Terra de gigantes que trocam a vida em diamantes. A milhas e milhas de uma onda. E a propaganda é uma sonda. Isto tudo que é armado que eu toco. dedos com algo. Suas e médias de margem. ! ! ? ? ? ? Ei, mãe, eu toco uma guitarra Durante muito tempo foi tu que queria ser Ei, mãe, com toda a minha garra Vou uma estrada fora pela paz que todos querem ter Tenho uns amigos que refeçam comigo Os fiados e pra além do mais Sabem ver que o mundo é uma ilha sem lugar Terra de gigantes de troca-fila Diamantes, antigas e vidas E uma onda que é propagada É uma sonda Ei, mãe, eu toco uma guitarra Durante muito tempo foi tu que queria ser Ei, mãe, com toda a minha garra Vou uma estrada fora pela paz que todos querem ter Eu, mãe, eu toco uma guitarra Eu, mãe, eu toco uma guitarra Por mais que se cresça Há sempre qualquer coisa a mais Que nós não conseguimos ver Que nós não conseguimos ver E não vamos nunca entender É por isso, mãe Que eu, mãe, eu toco uma guitarra Durante muito tempo foi tu que queria ser Ei, mãe, eu toco uma guitarra Vou uma estrada fora pela paz que todos querem ter Ei, mãe, eu toco uma guitarra Ei, mãe, eu toco uma guitarra Vou uma estrada fora pela paz que todos querem ter E aí, mãe, eu toco uma guitarra E aí, mãe, eu toco uma guitarra